O orçamento do ano que vem vai ter novas receitas e menos gastos. Do lado das receitas, são R$ 14,5 bilhões a mais para os cofres públicos. Entre esses ganhos estão os seguintes. São R$ 6 bilhões com um novo modelo de tributação para fundos de investimentos fechados para grandes investidores. R$ 8,3 bilhões com a reoneração da folha de pagamentos das empresas. E R$ 2,2 bilhões com a elevação da contribuição previdenciária dos atuais 11% para 14% para servidores públicos que recebem mais do que R$ 5 mil por mês. Já do lado das despesas, a conta leva em consideração uma economia de R$ 4,4 bilhões com o adiamento do reajuste de categorias de servidores públicos de 2018 para 2019. É mais uma demonstração do processo de ajustamento e de aperto orçamentário que o governo federal vem implementando nos últimos anos. E que terá continuidade no ano que vem e que, portanto, demandará ainda uma continuidade das ações do governo no sentido da responsabilidade fiscal e da reforma fiscal. Nós necessitamos, a partir daqui, olhar para o orçamento dentro de uma perspectiva de reorganização das contas públicas e não simplesmente dentro de um processo de cortes de despesas. Isso é, em grande medida, o resultado da disciplina do teto do gasto que vai implicando a cada ano a necessidade de mudanças estruturais na despesa pública. Agora o governo vai enviar ao Congresso Nacional uma mensagem modificativa em relação ao orçamento de 2018. Isso porque, quando a peça orçamentária foi destinada ao Legislativo em agosto, ainda não havia sido aprovada a revisão da meta fiscal para o ano que vem, que prevê um saldo negativo, despesas maiores do que receitas, de R$ 159 bilhões. O orçamento de 2018 prevê também o salário mínimo, que antes estava previsto em R$ 969, foi corrigido para R$ 965. Inflação de 4,2%, taxa de juros básica da economia, a Selic, de 7,25% ao ano e crescimento da economia de 2%. Obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL